Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coebre, mais um vídeo aqui com as gêmeas do casarão Dizer bom dia em primeiro lugar, bom dia a todos né, nossos amigos estão nos assistindo nesse momento Torcendo muito por as meninas aqui, que as meninas venham construir uma casa, viu Tem muitas pessoas nesse momento conseguindo, é, torcendo por vocês, viu Sim Você assiste os vídeos? Eu assisto, eu olho esses comentários, fico muito feliz com as pessoas É, não, muitas não conseguem ajudar, mas sempre estão torcendo pela gente, orando Orando, torcendo e compartilhando os vídeos, pessoas que estão lá, não vem a hora de dar início, viu Pra mim também é uma felicidade enorme, viu Elin, de saber que nesse mundo tem gente tão bom, viu Tão bom, pessoas que não medem esforço pra ajudar vocês e outros demais que a gente grava, viu E vamos mostrar mais um pouco aqui a casa das meninas, pode entrar Elin, a nossa amiga é Elin Bom dia, eu nem falei com a nossa amiga aqui, como é que você tá, tudo bem? Sim Tá com sono? Sim Tá com sono, é base de remédio Vocês chegaram agora no canal, a nossa amiga aí vive tomando remédio direto E aqui é um quarto tamanho família de vocês, né? É É um quarto de, só o quarto daria aqui uns 10 metros de comprimento Mas nesse mesmo, naquele tempo que construíam a casa, a casa era feita assim, entendeu? Bem grande, o prazer tinha aquela casona grandona, porque a casa, vocês chegam agora no canal Aqui é a casa dos avôs e delas aqui Isso Que faleceram e elas moram só aqui, então a gente... E tem dizer que tem um terreno bem grande, né? O terreno, olha o terreno Tem bananeira Tem mamão Olha, pé bananeira Aqui era uma cozinha, né? Essa aí foi a parte que caiu A parte que caiu, né? Ah, porque já chegou a cair a casa É E essa bicicleta aqui? Era do meu pai Era do seu pai a bicicleta? Tá aí... Tipo assim, no meio do tempo, né? É Porque já tudo enferrujado, a gente não tinha dinheiro pra consertar Não tem dinheiro pra consertar, então deixa pra lá, né? Dizer que esse terreno aqui, as nossas amigas que estão nos assistindo, nossos amigos que estão torcendo muito que venham construir uma casa Esse terreno aqui, a Elinia aqui falou que os... tem quantos herdeiros aqui? Nós e nosso tio Então são dois, são vocês e mais um só, né? Aí esse tio seu abriu a mão da parte dele? Sim Ele abriu a mão da parte dele, então vocês são as donas, né? É As donas do casarão, né? Isso Então dizer que se pra depois, pra nossas amigas que estão torcendo que construiu a casa Dizer que vão construir a casa no terreno das meninas aqui Isso Que as pessoas, nossos amigos também ficam preocupados, velhinhos Ah, dizendo, ah, ela é de herança, aí depois que a casa é pronta, será como é que vai ser? Então, elas ficam preocupadas E a gente... a gente entende as pessoas, viu? Sabe como é o dia de hoje, né? Mas enfim, tá tudo certo, a Elinia disse que eles abriram mão Na realidade, não é que ele abriu mão Ele... o avô de vocês fez uma casa pro pai de vocês Isso, tinha outra casinha que era nossa, praticamente Porque nosso avô fez pra nosso pai e nossa mãe morar Mas como ela foi embora, ele não quis morar lá junto com a gente, né? Porque... dizendo ele que tinha muito... muitas coisas assim naquela casa, não sei o que lá mais E ele não queria morar lá, então a gente morava aqui com nossos avós e ele Uhum Aí depois que nosso avô faleceu, eles venderam a casa e repartiram o dinheiro Repartiram o dinheiro? Isso Certo Depois vamos aqui dar recado a nossas amigas Esperem que a nossa amiga entenda o recado Esperem que a nossa amiga dizer mais uma vez Olha, quando o dinheiro completar, viu, Elinia? Completar pra comprar um milhão de tijolos Eu já vou comprar e já vou deixar aqui, viu? Uhum E nós temos que pagar a pessoa pra colocar pra dentro, né? Verdade Porque não pode deixar fora, a rua é estreita Não pode colocar fora Eu vou pegar ali um encomendo que mandaram pra você, viu? Tá bom Pois é isso aí, estamos aqui Fomos ali pegar um presente que veio aqui das nossas amigas Já vou falar da nossa amiga que mandou pra você Como é que vocês estão de alimentação? A gente ainda tinha arroz, feijão Ainda tinha ainda, né? Sim Não muito, mas o suficiente Depois que chegou aí pra não dizer assim, terminou, né? É Vocês fazem economia, é? Não, é porque como o médico falou que o acesso de comida não estava fazendo bem pra minha irmã Aí agora a gente está comendo só o suficiente assim, não sente-se muito É tipo assim, comer um pouquinho pra ainda ficar com vontade de comer, né? Não comer exagerado pra ficar estufado, né? Sim, a gente está fazendo caminhada Vocês estão fazendo caminhada, que coisa boa Isso é boa demais, viu? É saúde, caminhada é um remédio, é maria de saúde Isso é muito bom pra você, pra sua irmã e pra todas nossas amigas e amigos que faz caminhada Sim A caminhada é tipo assim, a gente vai no médico, conta uns problemas, o médico só pergunta se a gente faz caminhada, entendeu? Porque caminhada é remédio E vamos lá, eu quero logo falar dessa cesta básica que vem da nossa amiga, a nossa amiga Giovana A nossa amiga Giovana de Londrina, Paraná Dizer muito obrigado minha amiga, aqui está uma cesta básica no valor de 200 reais Que ela mandou 200 reais pra fazer de cesta básica Então, aqui está, a nossa amiga Helene ainda disse que ainda tinha um pouco de arroz e feijão Sim Mas chegou bem na hora A nossa amiga Giovana de Londrina, Paraná Muito obrigado Giovana de Londrina, Paraná, muito obrigada Obrigado por você estar aqui junto com a gente, minha amiga Obrigado por você compartilhar nossos vídeos Dizer que somos todos gratos por ter essas pessoas do coração enorme aqui junto com a gente E vamos que vamos, aqui eu quero dar um recado Esse recado aqui foi pra o, esse recado aqui foi pro caixa, viu? Você lembra quanto cartinha em caixa, você lembra? Não, não estou lembrando, acho que era, não sei se era 200 Você sabe o que seria bom? Você pegar um caderninho e você ir anotando Sim, qualquer coisa é só olhar o vídeo e aí eu anoto É, pois é, você vai lá no vídeo, você anota direitinho Que é pra, na hora, não ter dúvida nenhuma Pra não ter dúvida, olha Tanto de desencaixa, ele foi comprar, foi comprar tanto de material Isso que a gente tá, tá querendo que você também ajude a gente a controlar a doação, viu? Dizer que todos os vídeos da nossa amiga que é Eline e Elane Que a Elane já está pra ler, já passou do início do vídeo Que ela falou que tá com muito sono É, a gente vai colocar uma chave Pix Essa chave Pix, pra se você quiser ajudar com saco de cimento Dois saco de cimento, 200 tijolos Você ajudar pra gente fazer a casa das meninas pra ela sair do casarão E essa casarão você pretende ir manchar, né? Sim, porque ela já tá toda rachada É, pô, olha, ela é de adobo, olha Olha as portas aqui, como é que é? Isso aqui é as portas da casa das meninas Aqui a cozinha tá toda limpinha, ó, bem limpinha Mas ela é chão batido, né? Isso, não pode nem molhar, fica só a lama Só a lama, né? Olha as madeiras ali, como é que tá as madeiras Lá da, ali são... Aquela parede ali também tá rachando Muita, muito defeito Bora, mostra bem que essa parede aqui, olha aí como é que tá essa parede aqui, ó Ela já descolou bastante da outra Porque é uma casa toda de adobo E o teto é muito pesado Sim Esse teto é muito pesado, viu? Aqui tem uma madeira que tá selada só de peso É um casarão mesmo Daria uns 20 metros de casa Eita Pois é isso aí Vamos aqui dar um recado que vem do nosso amigo Rogério Nosso amigo Rogério de Rodonópolis, Mato Grosso O nosso amigo Rogério de Rodonópolis, Mato Grosso Mandou pra sua casa 50 reais Rogério Mato Grosso, muito obrigada Muito obrigado Obrigado, nosso amigo Ele mesmo foi uma das pessoas e disse assim Chico, não vem a hora de começar a casa das meninas Pra as meninas saírem desse perigo Que também aqui é um perigo É, é verdade Um perigo muito... Ainda bem que o inverno já deu uma pausa aí, viu? Mas não molhar muito É muito... É muito perigoso Eu vou querer dar um recado aqui da nossa amiga Que mandou pra você É a nossa amiga Cleo... Cleo de Mar A nossa amiga Cleo de Mar Cleo de Mar Ela mandou 100 reais Eu perguntei pra ela o nome da cidade dela Porque eu formatei meu telefone Aí saiu todas aquelas mensagens Ah, falando, então eu moro em cidade e tal, tal Que eu sempre gosto de estar anotando Que é pra falar nos vídeos o nome da cidade Eu, pra mim Se eu falar só o nome da nossa amiga aqui Eu não vou ficar conformado Eu me falo Eu fico conformado se eu falar o nome da cidade O estado que ela mora Porque aí eu fico conformado Ah, agora deu o recado certo Porque a nossa prestação de conta é assim É, é, é Prestar conta com a nossa amiga Então a nossa amiga Cleo de Mar Ela, se eu pedir a cidade pra ela Se ela mandou Eu não tinha visto ainda Ela mandou pra sua casa 100 reais Então, agora entrou no caixa Da nossa amiga Das gemas aqui Entrou mais 150 reais, viu Você não lembra o quanto tinha em caixa Mas tem bem atrás aí, ó Atrás nós tinha em caixa Cento e... Nós tinha em caixa 262 reais, viu Sim Que nós tinha em caixa Agora nós tem em caixa Agora tem anotadozinho bem aqui Nesse último papel que eu li aqui, ó Aqui, ó Aqui? É, esse papel é o dinheiro que nós temos em caixa agora Viu, Aline? Nós temos em caixa 412 reais, viu? Na hora que completar pra comprar um milheiro de tijolo Eu já venho comprar e deixar aqui, viu? Certo As pessoas que chegaram agora no canal Tem mais vida das meninas aí Que a gente também quer estar falando Todo vídeo A situação de vocês, entendeu? É a situação bem difícil A situação de vencedora também, né? E a gente não quer estar falando em todos os vídeos Mas você que quer assistir As vidas das meninas Tem uns vídeos aí Dizer que a Aline agora Eu estou percebendo que ela está assim mais Está conversando mais, né? Que quando a gente chegava aqui Eu mesmo não gosto de estar invadindo a privacidade de ninguém, entendeu? Eu percebi que você estava assim mais fechada Exatamente porque você não tinha costume É, não tinha costume Não costume nem com visita Imagina com as câmeras ligadas, entendeu? Eu entendo tudo isso Eu sou um cara compreensível, viu? Eu sou compreensível Eu digo, não, vou ficar lá na sala Porque eu entendo que as meninas Estão passando por muita necessidade Mas elas não têm costume com câmera Com pessoas E ver os comentários Também pode ter que esse comentário maldoso, né? Pessoas que às vezes não torcem para o próximo Pode ter que ficar preparado para isso também, viu? A Aline Você vê por enquanto Está aí, está aqui esse comentário bom Que esse comentário de pessoas boas Pessoas que não vê a hora de iniciar a sua casa Mas também a hora pode aparecer Sim, assim, a pessoa nenhuma não Porque a gente só torce que Deus ilumine o caminho daquela pessoa Porque com certeza é Deus que não tem mais no coração dela Nem nada disso Porque para a pessoa ver alguém passando na cidade E desejar uma pra ela Ou não é uma pessoa assim que tem Deus no coração dela Exatamente Infelizmente tem esse tipo de gente Tem esse tipo de gente, Aline Porque pessoas que não conseguem torcer por ninguém A pessoa que não torce por ninguém Ela não vai torcer nem por ela mesmo Mas existe esse tipo de gente Às vezes a pessoa tem tudo Mas não tem facilidade Não consegue ver alguém feliz também Não consegue ver ninguém feliz, exatamente E também eu quero dizer para nossas amigas E amigos que nos assistem todo santo dia Mais uma vez Tem todo o vídeo Tem a chave do Pix da nossa amiga aqui Que a gente vai Está esperando doação para construir a casinha delas E essas pessoas que não torcem por ninguém Que nem você falou A gente tem que orar por essas pessoas também Orar por essas pessoas que não sabem torcer por ninguém O bom de tudo isso É que tem muita gente boa Viu, Aline? Esse é o bom de tudo Isso A gente vai descobrindo que nesse mundo tem muita gente boa É verdade Gente boa que constrói uma casa Sem saber Conhece a gente Mas a gente não conhece pessoalmente E às vezes tem pessoas que mandam dinheiro Para comprar uma coisa bem cara E ainda pede até para ser anônima Porque aquelas pessoas Ela não quer ser identificada Ela está ajudando Porque está usando o coração É isso aí Dizer muito obrigado a todos Se inscrevam no canal Que se inscrevam Vem estar junto com a gente Na Corrente do Bem E breve mais vídeo Tchau, Aline Tchau Tchau, tchau